Olá, eu sou o Márcio da Rusquarna e venho apresentar aqui para vocês como fazer a manutenção, a limpeza do filtro de ar. Fazendo essa limpeza diariamente ou cada utilização do equipamento, você tem uma vida prolongada, uma vida útil, maior do equipamento. Com a chave, remova os três parafusos ou vai soltar as presilhas e aí você vai poder ter o que? Acesso fácil ao filtro de ar. Com a mesma chave, remova os dois parafusos ou a presilha do filtro de ar, abra o filtro ao meio e faça a limpeza com água e sabão somente. Fez a limpeza, deixa ele secando ao sol, não há necessidade de soprar o filtro com o ar comprimido. Gostou desse vídeo? Nos acompanhe no nosso canal YouTube e nas redes sociais.